Música Você não sabe qual é esse, mas você não sabe qual é que é Break it up, break it up, break it up É tipo e preto, vão descer Os pretos dançam todo o mundo em paz O tipo atual, cada um, cada um Os pretos dançam todo o mundo em paz Vou esperar outra estrada, por botiguelizão Os pretos dançam todo o mundo em paz Mas Isaiah seria ninguém solicitar Os pretos dançam todo o mundo em paz Deadão, Deadão, Deadão Deadão, Deadão, Deadão Deadão, Deadão, Deadão Vai acabar! Vai, vai virar! Tchau, tchau, tchau. Tchau.